Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais três Toyota Corolla pelo nosso canal do YouTube. Hoje, pessoal, esse Corolla aqui da Vila Carrão, esse é um XZI prata 2.0. Esse daqui é um Autos Premium híbrido, que é lá de Guarulhos. E aquele lá é lá da Vila Prudente, que também é um Autos Premium híbrido, pessoal. Então, três Corollas aí, um 21, um 22 e o outro 23. Pessoal, show de bola, né? O vídeo, especificamente, é desse Corolla aqui. A gente vai fazer um projetinho nele, pessoal. Esse carro, ele vem com sensor frontal, por ele ser a versão mais top. Ele tem o modo ACC, né? Que é o assistente, né, pessoal? O carro praticamente, ele anda, entre aspas, sozinho. Quando o carro vai saindo da faixa, ele já acende no painel e ele endurece o volante, o carro volta pra faixa. Se tem um carro na frente, numa certa distância, e você não freia, o carro ele freia sozinho. Então, ele tem o ACC e ele tem o sensor frontal. No caso, são quatro pontos. Este, este, este e este. Se a gente pegar, por exemplo, o XZI, ele não tem quatro, ele só tem dois. Um no canto e o outro no canto. Já naquele ali, ele tem uns quatro, né, pessoal? Porém, ele não tem um sensor traseiro. Então, como é um carro sedã, um carro que não tem muita visão atrás, às vezes o cliente está em um local escuro e não tem muita visibilidade, né, pessoal? Tem a câmera de ré, mas às vezes necessita de um bip, né? Pra poder achar, às vezes, algum obstáculo, né? Às vezes tem alguma coisa atrás que a câmera não pega, por exemplo, um ponto cego e o sensor acaba pegando, né? Então, por isso que é bom, sim, ter o sensor de estacionamento, que é um auxílio aí pra você estacionar, às vezes, em um lugar um pouquinho mais complicado. Então, aqui, pessoal, a gente vai colocar o sensor da Caxx3, um sensor embutido no para-choque, que ele vai ficar rente ao para-choque e vai ficar parecendo o padrão original de concessionário, original de fábrica, né, pessoal? Então, ele vem com a caixinha tudo certinho, ó, pra poder dar o bip. Vai ficar escondido essa caixinha, só vai dar o bip. E aqui o sensor, ó, pessoal, embutido, ó. Então, a gente vai tirar o para-choque desse Corolla pra poder fazer a instalação desse sensor da forma correta. Esse Corolla do cliente, ele vem com o sensor original de fábrica. Esse sensor é embutido, ó. Esse Corolla é 22, então, original, ele já vem com o sensor embutido. Já esse preto, ele é 21 e não vem com sensor nenhum atrás. Reparem, ó, não tem sensor nenhum. Então, a gente vai colocar o nosso sensor embutido. Vai ficar igualzinho àquele ali que é original. Justamente porque vai ficar rente. E é isso, pessoal, vai ficar bem legal. Então, é isso aí. Unimos três Corollas hoje. Pra você que tá assistindo esse vídeo, tenha um Toyota Corolla, precisa de sensor de estacionamento embutido, precisa de lâmpadas, insufilme ou qualquer outro projeto. Chama a gente aí. Somos especialistas nesse carro Toyota Corolla. Então, é isso. Acompanha aí o projeto. E agora acompanha o sensor de estacionamento instalado. Vamos lá. Finalizado. Toyota Corolla Altos. Sensor de estacionamento embutido. Já chegou o quarto Corolla hoje, pessoal. Agora chegou um XZi cinza celestial, que é esse daqui azulado, né, pessoal? Ele é um cinza celestial, porém, ao meu ver, ele é um carro que é azul, né, pessoal? Bem legal. Então, quarto Corolla do dia. E o preto tá finalizado. Daqui a pouco a gente já tá liberando ele. Olha como ficou legal a instalação do sensor. Lembrando, o sensor embutido. Como eu falei, esse cinza vem original do fabricante com sensor embutido. E olha que não tem diferença nenhuma, pessoal. Cinza original, o preto é colocado. Mas aqui é do padrão. Padrão concessionária. Então, olha como ficou legal. A instalação ficou perfeita. Os quatro pontos aí. Lembrando que ele vem, pessoal, um molde e um gabarito. Quando a gente tira o para-choque, ele já tem a marcação certinha da onde furar. Então, fica padrão de concessionária. Fica bem legal. Fica original, né? E agora a gente vai engatar ré e vai mostrar pra vocês com o bip. Então, vamos lá. Vou engatar a ré. Pera aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Repararam o bip? Conforme você vai chegando mais próximo do obstáculo, que no caso é a parede, ele começa a apitar sem parar. E olha que legal. Você tem o sensor e a câmera pra auxiliar ao estacionar o carro. E olha a distância que ainda tem, pessoal. Por isso que a gente fala, é sempre bom ter os dois. Tanto a câmera quanto o sensor. Porque a câmera é o visual que você vê e o sensor é o bip, né? Você ouve e olha pra multimídia também. Então, uma coisa ajuda na outra, uma coisa auxilia na outra, né? Então, é isso aí, pessoal. Ficou bem legal. A gente vai pra frente novamente. E vamos engatar ré pra vocês verem novamente o bip. Tanto é que não tem nenhum visor. Não tem nada aparente no painel. O visorzinho tá escondido aqui em cima, pessoal. A gente vai engatar ré. Olha aí, ó. Ó o bip, pessoal. Ó, a gente vai dando ré. Aí, conforme a gente vai dando ré, o bip vai aumentando as sequências, ó. E vai aumentando o bip, ó. Olha isso, pessoal. Ó. Repara, ele aumentou o bip. Agora vamos um pouquinho mais e ele vai apitar de vez. Aí, ó. Olha que show de bola, pessoal. Então, é isso aí. A instalação ficou perfeita. Somos referência no Toyota Corolla, como eu falei, ó. Em um dia, ó. A gente abre às nove da manhã. É onze e dezessete da manhã, praticamente duas horas aberto. Já entrou quatro Corollas. Então, é isso aí, pessoal. Show de bola. Mais um trabalho concluído. Mais um finalizado. Pra você que tem um Corolla, seja a versão XEI, GLI ou Altis, você precisa de um sensor embutido. Nós temos na cor preta, na cor prata, na cor branca. Se o seu é um cinza granito ou um cinza celestial, você quer esse sensor, a gente vende o sensor. Também, né, fazemos a pintura na cor do seu veículo, pra ficar padrão ou original. Então, é isso. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Endereço e telefone na descrição. Só chamar, fazer seu orçamento e agendar o seu horário. Isso aí. Mais quatro Corollas em um dia só. Valeu, família! Tchau, 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 tchau.